E aí meu compadre, tá querendo assistir filmes, séries, animes, futebol e tudo isso em um lugar só? Pois então eu te apresento a Unetv meu amigo, porque lá você vai achar um catálogo com mais de 280 mil opções que eu tenho certeza que vão atender qualquer preferência que você tenha. E fique ligado viu, porque tudo isso no Adivalei tá sempre sendo atualizado em primeira mão pra trazer os novos lançamentos pra você. E o link pra você ter acesso a isso, tá aí na descrição. Agora, bora pro vídeo. Estes são um massacre, mas precisam lutar contra a humanidade. Então os deuses se reúnem do lado deles, e os humanos fazendo sua seleção. Pois vai iniciar o Ragnarok, é chance de salvar a sua humana da extinção. Na cima do cara que é muito poderoso, não conheço a derrota nem no dia de ser morto. As lendas espalham a história do Tauro Blue. E esse tal guerreiro que vai lutar contra a Tauro. Agora eu também, o cativo é oponente, poderia cota, me bater de frete. Deus, o trovão, tete, tete, tete. Humanos e deuses não são tão diferentes. Lú, 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 o céu. O céu que é morada desses deuses da plateia. Destino cruel, destino cruel. Não vá subir, mas prevalece o planeta Terra. Você já porque eu sou muito forte, eu sou trovão porque você tá em chato. Sabe que se isso mexe para nós, isso pode significar a morte. Essa é a luta da minha vida. Eu me acompanhei de armar. Descendo seu rival. A cabeça arrancada. No jardim. O Éden foi expulso. Eu sou caramba tão primeiro homem do mundo. Reclarei guerra, adeus. Luto por todos meus. Segunda batalha. Matão contra os tios. O Deus tem os olhos. Porque look não é rock. Mas sempre defende seus rios, não afim o clã. Porque eu sou o atalho. O pai de toda a sua bola. Agora eu vou trapassar. Confio o seu poder. Vim para mostrar. Como nos podem vencer. Não é tarde, mano. Você ainda tem chance no combate. Faça saque. O giro, mano. Não se espalha. Pois eu sou o maior perdedor. Eu não encontro a os cem dos mãos. Você é doido. Calma e se acalme. Você se acha demais. Análisei mil vezes. Cinco vezes vou perder. Não baixa a cabeça. Pois eu sei que eu sou capaz. Recaire, me recaire. Meus olhos. Você vai ver. É difícil, não é esse Deus. Não é. Personante, arrogante, nem vai me cair. Quando as espanhas, que o tempo é mais de feio. Vai perder pro mangue. Não quer ganhar. Eu estou sempre perto. E o Deus que sempre ganha. Hoje entra em desespero. Corta, dá o medo. Esse Deus tá no meio. Vitória dos humanos. Primeira vez eu tô ali. Bem-vindos a Londres. De um velho século. Nas ruas se esconde um grande mistério. Posso ver a sua cor. Sua cor. Sua cor. Eu sou Jack, você vai do minha cama. O que é minha alma? Hércules nem é Deus. Mano, você não tá com nada. Você acha que a faca roda a decisão errada. É hora do chá, então vamos dar uma parada. Tudo que eu faço vira arma mortal nessa batalha. Querido Deus, o seu braço agora cai. Vem, o teu bem. Eu quero que vá em mar. A batalha vai. O bem, o fedor. Não tem problema. Bota a vitória nas costas desse vagão. Existe o nosso poder vão conhecer Ragnarok e façam. Pelo visto, os humanos não são tão fracos como imaginavam. Esse é o poder da humanidade contra deuses em um combate. Meio agentes, tantos guerreiros selecionados. Quer dizer que, se existiremos amanhã os humanos 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 씨 que é na criança, que nasceu tão forte. Nem seu próprio corpo, com sua força pode Então cada música dá um celular A vida vem muito, eu vi muitos assustados Sei, liguei pode comigo E foi no sumô que encontrei o meu destino De vá me ter, deixa usar Tudo o que tem Vamos lá O seu braço, o seu braço Demagado mais demais Vejo que o sumo é capaz Batalhar, escapar, beber A de onde a dança vem É tipo o Buda que se fala Se tiver meu talento, ele floresce igual mandala Deixa falar que o pai é mala Porque eu tenho valores, doutores, as cores, sabores de bala Nada nesse mundo que vá com pra sua paz É tipo aquela pessoa que foi e não volta mais Realiza o rosto dela que o sentimento te traz Eu já cobro meu joelho e oro por meu que faz Porque eu decidi ser assim E pra que a diferença entre uma borboleta e uma vespa mandarim Eles vão ficar bem se depender de mim Tem coisas nessa vida que cê nunca vai saber Só os loucos sabem Eu juro cê nunca vai me entender Só os loucos sabem Eu também posso lutar por você Abre alas porque o imperado chegou Então se liga o trono é onde eu tô Não me perturbe mano faça-me o favor Pressionou quando eu posso sentir sua dor Ó quem que será? O maior imperado que vai ganhar? Chega o momento de a venda retirar Será que sua dor eu vou aguentar? Lá, lá, lá Eu tô mudando novamente Pega esse modo shio Alança, lança tu pra longe Tu te torna perdedor Imperador do submundo Sou mais forte do que imagina Tesei do King Shihua Imperador da China O rei do submundo Nesse mundo não é nada Só investe a luz e espada Amadura é uma alabarda Te vendo como amigo Eu te venho, tu trago sua morte Vamos lá na frente do Ragnarote Calculou, tudo pesado Nicoló até o Fofo foi chamado Já vem ser Beuzebub Todo bem o bote sai É magia, ultrasscienciar Não, não, não é, não é, não sei suplicar Ações causadas por vibrações no ar Só esperando a carga carregar Minha porta agora Eu sou sumiu Não pela, é portal Sou o único Deus aqui Nesse raio que está a sua volta Se você não entende A humanidade nunca se rege Eu não vou parar É o mundo iluminar Nicolás, tesla Irá ganhar Vou avançar Em doença Não é,... Não, me ajuda Não, me ajuda Não, me ajuda большой Improva Vamos Vamos So if the soul is fostering, you'll be forgotten soon So I'll bow, till the death is a soldier So if I die in this place, with the smile on my face Then I'll bend in the image of my grave Existe o nosso Podermão Conhecer Ragnarok e façam Pelo visto os humanos não são Tão fracos como imaginavam Esse é o poder da humanidade Contra deuses em um combate Meio a gente, tantos guerreiros Selecionados existiremos Humanos Humanos Humanos